E aí, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Golo Frechido Prime e no vídeo de hoje nós começamos 52 episódios de vídeo, tenho 338 inscritos, 247 vídeos, mas por que eu vou ver aqui que tem 48.522, falta 2.000 visualizações pra chegar a 50.000, o que eu já vou ver aqui, do quadragésio, vamos começar o quadragésio do episódio do Gosto de Vídeo, o quadragésio do episódio do Gosto de Vídeo, tem 4 Macassus Gosei, 20 visualizações que já assistiram o vídeo, eu já vou ser dia 20 de julho, como mudar embaixo do banner, tem 3 Macassus Gosei, 19 visualizações que já assistiram o vídeo de julho, do quadragésio do episódio do Gosto de Vídeo até o quinquadragésio do episódio do Gosto de Vídeo, tem 2 Macassus Gosei, 19 visualizações que já assistiram o vídeo de julho, O trailer do Gosto de Vídeo tem 3 Macassus Gosei, 49 visualizações que já assistiram o vídeo de julho, Tem 3 Macassus Gosei, 9 visualizações que já assistiram o dia 24 de julho, Reações de vídeo na parte 6, tem 3 Macassus Gosei, 15 visualizações que já assistiram o dia 25 de julho, Especial 1 ano do canal, tem 3 Macassus Gosei, 12 visualizações que já assistiram o dia 26 de julho, O quadragésio do Gosto de Vídeo tem 3 Macassus Gosei, 11 visualizações que já assistiram o dia 26 de julho, O quadragésio do sétimo episódio de evolução em vídeo, tem 3 Macassus Gosei, 15 visualizações que já assistiram o dia 27 de julho, Vem aqui, 92 visualizações, há um ano, há um ano que eu postei esse vídeo, Aí ele botou pra cima, 20, 2022, 26 de julho, Vou ver, dias Gosei, 14 milhões de inscritos, 5.400 vídeos, Porque vou ver aqui tem 5.729.454.670 visualizações, Ele já escreveu no dia 30 de agosto de 2012, Ele está no link no Twitter e o Instagram, O Coconute Channel tem 231 inscritos e 110 vídeos, Porque vou ver aqui que tem 46.753 visualizações, Ele já escreveu no dia 24 de outubro de 2021, O MrBeast tem 171 milhões de inscritos e 741 vídeos, Porque vou ver aqui que tem 29.202.490.329 visualizações, O T-Series, ele tem 246.320.000 vídeos, Mas porque vou ver aqui que tem 229.253.874.319 visualizações, Porque já está nos links, Quatro redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, Em primeiro lugar está em 1.5 bilhão de visualizações, 1.5 bilhão de visualizações, Mano, 1.5 bilhão de visualizações, 1.2 bilhão de visualizações, 1.2 bilhão de visualizações, 1.1 bilhão de visualizações, 1.1 bilhão de visualizações, 1 bilhão de visualizações, E nisso em todos os lugares, Vídeos em todos os lugares, Reset no futuro, Todos os lugares ao vivo, todos os lugares, podcast, todos os lugares, playlists, todos os lugares, comunidade, canais, sobre o T-Series, ele vai chegar a um trilhão de visualizações, ele escreveu dia 13 de março de 2006. Um especial de 340 inscritos, tem uma marcação de vocês, 21 visualizações de 27, 21, 21, 2 marcações de vocês, rapaziada, muito obrigado cara, olha isso que eu falei, agora neste objetivo é chegar a 450 inscritos, 450 inscritos, muito obrigado cara, muito muito obrigado por ter me inscrição, cara, te agradeço muito de 340 inscritos. Mano, me siga lá no Instagram, arroba, GoldofredoJPrimeRBLX, tamo junto, mano, eu tenho 2 publicações, 1 seguidor, e eu tô seguindo, eu tô seguindo 3 pessoas, é verdade, esse vídeo aqui, Mano, vocês podem ver que tá sem áudio, né, vou clicar aqui novamente, nós vamos aproveitar e fazer os 8 boos do Grupo Kevin. Mano, eu tenho 2 redes sociais, 3 redes sociais, YouTube, TikTok e o Instagram. Mano, mas o vídeo de Grimace Shake, ele tem 8 macacos, gostei, 330 visualizações de vocês, eu vou ser 17, 21, mas porque o meu vídeo do NoCoin tem 7 macacos, gostei, 459 visualizações de vocês, eu vou ser 18 de abril. O GameBlogs, ele tem 290 inscritos, 150 vídeos, mas porque o canal dele tem 31.095 visualizações, vou falar muito alto com esse vídeo. Caramba, criaram o vídeo, compartilha esse conteúdo com quantas pessoas quiserem, os vídeos públicos apareceram aqui. Melhores momentos de soluções, o vídeo, tá em público, vídeos marcados com gostei, 1190 vídeos, tá em privado. Aulas de trânsito, 2 vídeos, tá em público. Planetas, 1 vídeo, tá em público. Gênero Quiz, 5 vídeos, tá em público. Reações de vídeo, 7 vídeos, tá em público. 1 vídeo e disponível, estão. Tudo de Ubiquiter, 7 vídeos, tá em público. Roblox Mine, 24 vídeos, tá em público. Cartwright Around 9, 2 vídeos, tá em público. Evolução de vídeo, 47 vídeos, tá em público. E me face, 11 vídeos, tá em público. Então eu fico por aqui, espero que eu tenha gostado do 5 e 42º episódio de Evolução de Vídeo. Quinti, me escreve... Quinti, me escreve... Obrigado.